A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora, apontado para o Hulk, vemos o míssil Orion na força aérea. É a mais poderosa arma americana e nós precisamos possuí-la. Vejam como ela foi programada para explodir a 30 metros do alto. Reparem no anel iônico de energia que a explosão arremessa em direção à sua vítima. Só mesmo a grande força do Hulk o salvou quando ele mergulhou no terra. E agora, o nosso dever é escolher um agente para obter esse míssil para o Império Secreto. E a única escolha lógica é o bumerangue. Vou procurá-lo imediatamente. Momentos depois, numa outra parte do mundo. Tem para o bumerangue. Dê-me os detalhes. Câmbio. O quê? O míssil Orion? Vocês podem pagar o meu preço? Muito bem, eu o falei. Agora desligo. Não posso perder tempo, é um serviço importante. Vou começar a investigar a base de mísseis esta noite. Enquanto isso, na base aérea inicia-se a contagem regressiva. Oito, 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 sete, 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 cinco, cinco, quatro, três, dois, dois. Próximo daquele local em sua caverna, um que não percebeu que está no raio de alcance do míssil que irá ser disparado. Ninguém atira no Hulk. Ninguém. Mas é o que eu estou lhe dizendo. É o vice, é o Hulk. Por que iria ele surgir no meio do raio de alcance do bíceps? Parou o tiroteio. Soldados se foram. Hulk pode sair. Só há um caminho pra mim onde ninguém pode me seguir. Lá bem alto do céu.